Olá pessoal, estamos na nossa 26ª aula. Hoje nós vamos utilizar aqui o Firebase com o SP32 e o MicroPython e também o App Inventor. Este aqui é um pedido, é uma ideia do colega Clovis da ETEC. Vamos lá. Nós temos aqui então como objetivo, através do nosso SP32 e de um aplicativo Android, pode alterar o estado de um LED, utilizando o serviço de banco de dados do Firebase do Google. Vamos armazenar então no banco de dados o valor do estado do LED, vamos criar um aplicativo, vamos pressionar um botão liga e outro botão desliga. Quando clicarmos, pressionarmos no liga, iremos ter a informação de valor 1. E o desliga, o valor vai para zero. Então, esses valores estarão no banco de dados, na área do Firebase, na internet. Isso é IoT. Bom, então o SP32 se conectará ao Firebase e conforme o estado encontrar no banco de dados, irá apagar ou acender o LED. Este assunto eu vou dividir em três vídeos. Então, primeiro, hoje nós vamos falar do Firebase, depois vamos ver o aplicativo, a aplicação feita no APP Inventor do MIT. Ok? Bom, criação de banco de dados, eu tenho aqui algum texto, tem um material aqui escrito, o pessoal me pediu material escrito. Estou fazendo um esforço aqui para fazer o melhor possível. Aceito sugestões. Tá ok, pessoal? Bom, então tem um texto aqui de criação de banco de dados. O Firebase é composto de vários serviços de hospedagem, para aplicativos como Android, JavaScript e muito mais. Oferece hospedagem no SQL e banco de dados em tempo real, real time. Verificação em redes sociais como Google, Facebook, Twitter e assim por diante. Então, vamos criar o nosso banco de dados no Firebase. Uma coisa, você precisa ter uma conta no Google. Se você não tem, faça antes de iniciar aqui os procedimentos. Vai precisar de uma conta. Então, a primeira coisa, nós vamos lá para o site, vamos no atalho para ir para o console. Vamos, então, para o site. Já estou aqui com o site, já estou no endereço. Vamos clicar aqui em ir para o console. Vamos entrar com a nossa conta do Google. Eu já tenho aqui alguns bancos de dados montados, tá? Vamos, então, criar aqui um projeto novo. Vocês vão estar criando pela primeira vez o seu primeiro projeto. Deixa eu pegar aqui um nome. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Para copiar este nome e mudar a numeração. Então, vou copiar. Então, vamos clicar aqui. Adicionar projeto. Você precisa inserir um nome aqui, tá? Nessa área aqui. Não está destacando. Deixa eu dar um control V aqui. Opa, apareceu o adicionar. Copio até adicionar projeto. Então, vou deixar aqui, ó. MicroPython, traço ESP32, traço LED. Vou colocar aqui o terceiro arquivo. Terceiro banco de dados. Esse é o nome do meu banco de dados. Vou clicar aqui em continuar. Então, vamos lá. Esse é o primeiro passo de três. Primeiro deu o nome ao banco de dados. Depois, vamos clicar em continuar. Não vamos mexer em nada aqui por enquanto. Meu exemplo é muito básico. Nada muito avançado. Mas o pessoal tem dificuldade de entrar nesses bancos de dados usando MicroPython. Então, vamos clicar aqui novamente em continuar. Aqui, nós vamos selecionar uma conta. Vamos colocar o default. Uma conta padrão, tá? Para o Firebase. Feito isso, vamos agora. Encerramos o passo três de três. Vamos clicar aqui em criar projeto. Ele está criando o projeto. Vamos dar uma olhada na sequência do meu roteiro. Nós entramos aqui. Colocamos a conta do Google. Clicamos em adicionar projetos. Demos um nome para o nosso projeto. Ok? Definimos como padrão. Criamos o projeto, né? Terminamos o passo três de três. E agora, vamos clicar aqui em continuar. Vai aparecer isso aqui, ó. MicroPython, traço, esp32, traço, led3. Lá no meu roteiro, está sem esse três aqui. Ele está pronto, está testado aqui. Então, só para a gente fazer um novo. Nós vamos ter que mudar algumas coisas aí ao longo do nosso projeto. Clica aqui agora em continuar. E pronto. Nós já temos aqui a área do nosso banco de dados. Já temos o banco de dados criado, pronto para ser desenvolvido. Nós temos aqui, então, o real-time database. Nosso banco de dados em tempo real. Clica aqui. E vamos clicar em criar banco de dados. Vamos iniciar no modo de teste. Está ok? E vamos clicar em ativar. E o nosso banco de dados está ativado. O que vocês precisam fazer? Muito importante, nós vamos precisar usar no nosso app Inventor. Precisamos desse endereço aqui, tá? Então, copiem esse endereço, tá? Copiem em algum lugar. Peguem um bloco de notas, né? Tem um bloco de notas aqui, né? Já tem algumas coisas. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos deixar aqui, ó. É o endereço do nosso banco de dados. Guardem. Deixem ele guardado. Vamos guardar mais informações. Espera aí. Vamos lá. Então, está feito aqui. Nós vamos, então, pegar agora aqui, ó. Vamos selecionar nessa parte de ferramentas. Configurações do projeto. Selecionamos. O que nós temos aqui? Uma chave de API da web. Vamos selecionar essa chave. Vamos copiar e guardar aí no nosso bloco de notas. Para utilizarmos posteriormente, tá? Então, deixa aqui guardado. Ok? Existe um outro caminho. Um caminho, assim, mais seguro. Nós temos aqui, vamos ver. Contas de serviços. Em contas de serviços, nós temos aqui, ó. Chave secreta do banco de dados. Tá? Então, você clica aqui em chave secreta. E você terá uma chave mais segura, tá? Se você quer ver aqui o código da chave secreta, você clica em mostrar. Você vai ter aqui, então, os caracteres da chave secreta. Quer ocultar? Clica aqui para ocultar. Tá bom? Bom, eu não usei a chave secreta, mas eu vou fazer um teste mais tarde. Mas, no momento, vamos fazer desse jeito, tá? Então, está aqui. Nós temos a nossa API da web. E vamos deixá-la guardada. Aí, o que nós temos, então? Vamos ver se está tudo em ordem aqui no enunciado. Vamos aqui em real time, database. E clicamos aqui em banco de dados. Tá ok. Modo de teste. Pegamos, guardamos esse endereço. Verificamos aqui também. Pegamos a nossa API da web. Eu não coloquei aqui um print da API. Mas, tudo bem. Bom, pessoal. O próximo tópico, o próximo vídeo que eu vou fazer é criação do aplicativo móvel no app Inventor do MIT. Tá ok? Bom, pessoal. Essa primeira parte é o que eu tenho para o momento. Não percam a segunda parte e depois a terceira e última parte deste assunto. Até a próxima aula, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.